Olá, bom dia amigos! Hoje eu estou aqui para te ensinar uma simpatia poderosa. É a poderosa simpatia das velas. A Nossa Senhora Desatadora dos Nós, a Santa Rita e a Nossa Senhora do Carmo. Olha, você vai pedir a esses três santos, a essas três energias, o que de verdade você deseja. Você quer mudar a sua situação? Acenda a primeira santa uma vela branca. Ao lado, para a segunda santa, uma vela amarela. E para a terceira santa, uma vela verde. Você vai necessitar de três pires. Os pires ou pratos cujo você vai acender as velas não precisam estar, serem virgens. Se você não tiver três, você pode simplesmente colocar as três velas no mesmo prato. E aí você vai pedir às três santas o que de fato você deseja. Mas precisa firmar para as três santas. E aí você vai oferecer um Pai Nosso e uma Ave Maria para cada uma das santas. Pedindo com fé o que de fato você deseja. É algo que funciona muito. É algo que já ajudou muitas e muitas pessoas. E eu quero do fundo do coração que você que está aí me acompanhando, faça essa simpatia. Essa simpatia serve para o amor, serve para a proteção familiar e outros assuntos também. Faça, não tem dia da semana, não tem fase da lua. Quando as três velas terminarem de queimar e você já tiver feito um Pai Nosso e uma Ave Maria para cada uma das santas, você vai jogar o restinho da vela fora, o prato ou os pires. Você pode lavar e utilizar normalmente na sua casa. Eu sou o Pai Francisco Borges e te desejo muita luz, muita fé. Faça essa simpatia com bastante verdade, bastante fé e você vai alcançar o que de fato você deseja. Boa sorte para você.